Então, o sono no universo do Parkinson, a meu ver, é um dos sintomas mais relevantes. Você vê que é pesquisa atrás de pesquisa mostrando a importância do sono. E realmente, os pacientes podem roncar, podem ter apnea obstrutiva, eles podem ter uma insônia. Às vezes, os que não têm esse distúrbio comportal do sono REM podem ter uma sonolência diurna. Essa questão do distúrbio comportal do sono REM, geralmente tem uma marca, o acompanhante nunca dorme na mesma cama. Porque é toda noite, ou ele é chutado, ou toma soco, e isso é uma queixa que os familiares geralmente trazem frequentemente, que às vezes dormem no mesmo quarto, mas não dormem na mesma cama. Olha lá, minha mãe tem medo de dormir com meu pai. Provavelmente, se ela tem medo, é porque é o distúrbio comportamental do sono REM mesmo. Então, REM é o momento do sono, em que a gente movimenta os olhos lá com a olhinha fechada, e o corpo está paralisado. No distúrbio do REM, o paciente mexe enquanto ele deveria estar parado, tá certo? E por ele mexer, geralmente o conteúdo do sonho é um sonho muito vivo, né? Ele tende, às vezes, a ser quase um pesadelo, né? E isso acompanha o paciente durante a noite. Quando vai chegando de manhã, o paciente tende a... Geralmente é o momento que dá mais, né? O fenômeno. Que ele tem o sonho que está caindo, às vezes pode até cair da cama. No geral, os pacientes durante o dia tendem a ter uma sonolência. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção do sono, além desse componente comportamental? Pessoal, dormir é um hábito, tá? Igual a gente tem hora pra comer, a gente também tem que ter hora pra dormir. Se você dorme durante o dia todo, e você tira cochilo durante o dia todo, quando chegar a noite, você não tem sono. Ou você atrasa o início do sono. Quando você atrasa o início do sono, você está atrapalhando uma coisa que chama ritmo circadiano. Então, o sono é um momento de restauração de todas as funções vitais do corpo humano. É um momento em que a nossa dopamina produzida pelo cérebro, que as nossas memórias são fixadas. É um momento que o nosso corpo tira pra relaxar, pra descansar, que a musculatura se restaura, tá certo? Como que isso é organizado? Isso é organizado por meio da luz do dia e por meio da escuridão. Então, pessoal, se a pessoa fica dormindo o dia todo, fica de olho fechado, ela não se expõe à luz do dia. Quando chegar de noite, que é o horário dela descansar, ela não tem a necessidade fisiológica de descansar. E aí os ritmos de todo o organismo começam a se desordenar, tá certo? Então, um princípio básico de paciente que tem doença de Parkinson, que tem distúrbio do sono, seja ele qual for, o paciente tem que ter horário pra acordar, horário pra dormir. A luz do sol, pessoal, ela é benéfica. Então, tem estudos que mostram que quanto mais disposição à luz solar, eu consigo organizar melhor os ritmos fisiológicos do localismo do paciente com Parkinson. Então, você tem que ter horário pra... Ah, às vezes os pacientes falam assim, né? Ah, mas tadinho, tá cansado, deixa ele dormir durante o dia. Não. Durante o dia é pra ele ficar ativo. É o horário que ele vai fazer as reabilitações, ele vai se ocupar a cabeça fazendo uma palavra cruzada, vai estudar alguma coisa, vai pintar, ele vai ficar ocupado. Então, evitem a questão de cochilos durante o dia. Você pode tirar um cochilo depois do almoço de 30 minutos? Tem problema. Mas não pode você pegar depois do almoço e dormir 3 horas. Tá certo? Isso atrapalha muito o ritmo do sono. Então, você vai ter horário pra acordar, tirar um cochilo leve à tarde, e durante a noite, você vai se preparar para dormir. A luz, como eu falei pra vocês, ela serve pra avisar o nosso organismo que a gente tá acordado, tá ativo. A escuridão serve pra o nosso organismo diminuir as atividades, relaxar e dormir. Então, pessoal, quando vai dando 8, 9, 10 da noite, existe uma liberação de um hormônio chamado melatonina, que é um hormônio natural que todo mundo tem, que ele começa a ser liberado quando a luminosidade do dia baixa. Passado algumas 2, 3 horas que a melatonina sobe, a gente entra naquela fase de somolência e dorme. O que acontece quando a gente fica exposto à luz do celular, luz elétrica, luz de casa, luz de televisão? Essa iluminação ativa a nossa retina, ativa a nossa vista e bloqueia a liberação da melatonina. O que vai acontecer? O paciente começa a desenvolver insônia. O que vai acontecer? O sono dele vai ser não reparador. Ele vai começar a cochilar, mas não consegue aprofundar o sono, porque ele precisa de melatonina. Então, você que é familiar, ou você que é paciente com doença de Parkinson, reveja sempre os seus horários. A gente acredita, várias pesquisas mostram, que o sono tem um efeito neuroprotetor. Ele é capaz de proteger os nossos neurônios contra diversos danos celulares. A gente não sabe ainda se conseguir controlar o sono realmente impede a progressão da doença de Parkinson. Mas a gente acredita que dormir bem tem um efeito benéfico, sim, em impedir a progressão dos sintomas. Então, você vai regularizar seu sono, tomar os cuidados com a luz, tomar os cuidados com a hora de acordar. E, por último, uma coisa que ajuda muito é a seguinte estratégia. Tem gente que, às vezes, deita. Aí, deita, dá cinco minutos, levanta. Deita. Então, presta atenção. O quarto foi feito para dormir. Você não vai assistir televisão. Você vai botar uma música relaxante. Você vai escurecer, deixar o quarto todo escuro, com uma luz, às vezes, no corredor, para você poder levantar e ir ao banheiro. Assim, você vai relaxar. Se você não conseguir dormir, você não vai ficar revirando a cama. Você vai levantar, higienização do sono. Isso mesmo, isso. O nome disso é higiene do sono. Você vai levantar e vai tentar ler um livro na sala, relaxar. Se você relaxou, você volta para o quarto. O que eu quero que você entenda? Que o quarto é um lugar sagrado para dormir. Isso vai ajudar você a regularizar o seu ritmo.